Bom dia, gente! Vamos fazer um bom dia? Bom dia, pessoal! Tô passando aqui só pra dizer que meu dia anda muito cansativo. Tô fazendo farra na cama da minha mãe. Ó, mamãe trabalha, mamãe tira a roupa, mamãe dá mamá, mamãe troca a fralda. Mamãe faz tudo ao mesmo tempo. Conta pro pessoal, conta. Conta, gente! Eu tô virando uma mocinha, tô ficando gordinha. Conta, amor! Olha eu fazendo farra na cama da minha mãe. E vocês, como é que estão? Pergunta, filha! Gente, eu vim aqui só dar um oi, porque minha mãe ainda tá se adaptando. Então ainda não tá dando pra fazer vlogs. Mas tem vários vídeos vindo por aí. Conta, filha! Fala! Vai vir o vídeo do parto normal, vai vir o vídeo da amamentação. Vai vir o muito de coisa! Em breve! Em breve! Por enquanto, a gente ainda tá meio que se adaptando. Eu e a Maria Antônia, que fofura! E a gente ainda tá se adaptando. Eu tô tentando fazer vlog, mas como o Jorge não tá aqui essa semana, tá ficando muito complicado. Minha mãe tá me ajudando, mas eu acabo não conseguindo invadir, né amor? Minha mãe tá me ajudando! O telefone tá tocando. Peraí que faltando o telefone. Gente, com o bebê é uma coisa meio imprevisível mesmo. É... A gente tava brincando ali, falando, e ela chorou. Aí tive que dar mamar. E aí... Oi! Gente, já é minha milésima tentativa de fazer esse vídeo E aí a Lele chorou, e aí o rapaz me chamou E aí agora ela tá no carrinho e fala baixo Mas tem vários vídeos que eu tenho pra liberar ainda Chorando, acabei de botar no carrinho Acordou, acordou Acabou de dormir, acordou E é isso, então a senhora tem colocado muita coisa no Snapchat Tem colocado muita coisa no Instagram, no Facebook Então vou deixar aqui o interesse pra vocês Também tem colocado vídeo quase todo dia no YouTube E eu vou fazer o vídeo da amamentação Vem cá aparecer, vem cá aparecer com a mamãe Vem cá Vou pegar ela Vou fazer vídeo desse carrinho que já pediram pra eu fazer Tô gostando muito E é isso Beber água pra ajudar no leite Vou fazer o vídeo sobre a amamentação, sobre o quarto normal E sobre um monte de coisa que eu tô usando, que eu não tô usando Como é que tá a vida A primeira semana da neném Tem um monte de coisa gravada E eu tenho que deixar e colocar no ar E obrigada pelo carinho de vocês Terem recebido cada comentário Cada recadinho Maravilhoso Eu e Jorge estamos apaixonados Tá bom? Beijo pra vocês Obrigada por todas as orações, elogios, tudo Dá tchau, filha Não fala não Dá tchau Fala, gente Eu quero colo da minha mãe Tchau Deixa eu atender ela Beijo Manda beijo Tchau 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 Tchau